Ótica Frank, gente, olha, o Roberto tá me mostrando essa linha aqui da Polaroid muito bacana. Além de ter um design bem diferenciado, deixa a gente bonitão aí no verão, certo? Tem as lentes polarizadas. O que significa isso? Elimina completamente o reflexo. Então é excelente pro nosso dia a dia e também pra algumas atividades. Você que gosta de pescar, por exemplo, é uma excelente opção. Muito bacana, verdade. E são vários modelos além desse que eu mostrei pra você, tá? Agora, grandes grifes você também encontra não só a Polaroid. Sim, também temos Nike. Olha que lindo esse aqui, bem moderno, né? Nike, Lacoste, Calvin Klein e outras marcas, né? Então vem pra cá, verão tá aí, você precisa se proteger, tá legal? Não só no verão, mas também em todas as estações do ano. Agora, se o assunto é a linha Receituário, aqui também é o lugar certo, hein? Também temos, como vocês todos já sabem, né? Calvin Klein, Lacoste, Gucci, Nike e tantas outras. Minima, Maris Morel, Oga e tantas outras marcas. A variedade é grande aqui. Muito grande. Agora, uma coisa importante é a lente que você vai colocar nesse óculos Receituário. Ela tem que ser excelente e aqui tem lentes excelentes, inclusive com promoção pro cliente. Inclusive eu estou com uma promoção maravilhosa das lentes Rodenstock. 15% de desconto. É um baita desconto. E eu ainda facilito. Então vem conversar com eles, conheça a loja, toma um cafezinho, o atendimento é personalizado do jeito que você adora e merece. Qual que é o endereço? Alfa Shopping? Alameda Madeira, 53, loja 15. Então, olha, vem pra cá aproveitar, conheça, promoção excelente pra você agora no verão, tá bom? Ótica Frank espera você, certo? Ok, vem. Tchau.